Ladrão de caminhonete sendo pego aqui no Comper da Miguel Sutil. A população já... Entendeu ele? Ele tá lá dentro do carro. Estamos só aguardando. Ao vivo, Polisseira News. Ele abriu, entrou e a população pegou ele. Estamos aguardando a polícia chegar. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Ele tá louco, você quer fugir por que? Deixa o filho da puta. A fila na cara dele? Coloca a mão pra trás. Coloca a mão pra trás. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, pode abrir. É a sua linha, só que deve. Não devemos Group va matar. Daí, parte este marido no desiguinos essions. Estamos usando uma llibas do São Sucinas 2. O好 weirão da ingredients. 20 por dia da Platzade. São próximo... Arqu reignos do também. 40 por dia a gente 1. 44 por dia a gente tem, 7minô... Para que terminamos.